Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo que eu juntei bastante notícia gamer legais pra passar pra vocês, sem enrolação viu, daquele jeito que vocês gostam mesmo. Só lembrando, tá na descrição o link da loja onde eu pego meus jogos, você também pode pegar os seus, Playstation e Xbox, fica à vontade tá? E vamos pras notícias, porque tem coisa bem legal cara. Olha só isso aqui que aconteceu, uma desenvolvedora acaba de liberar todos os seus jogos de graça. Tá certo? Pra galera poder pegar até o dia 31 de dezembro agora. Então, se você quiser pegar esses jogos, é importante vocês acessarem um link que eu tô deixando na descrição, é o último link, tá certo? Abre a descrição, vai no último link e você vai ter que preencher um formulário, tá certo? Preenche o formulário escolhendo a plataforma que você quer, ou Nintendo Switch ou PC via Steam, tá? E são 5 mil códigos disponíveis pra galera. Então, corre, não perde tempo não e é isso, tá? Então, eu acho que é isso. Então, são 4 jogos que é aí o SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest e SteamWorld Heist. São esses 4 jogos. Eu, sinceramente, não conhecia, mas eu dei uma olhadinha nas gameplays e me parece ser bem legal, viu? E justamente pra espalhar a alegria pro feriado, a empresa tá fazendo isso. Mais empresas poderiam fazer o mesmo, né? Eu gostei. Tem mais notícias, não para por aqui não, porque a Koei Tecmo provoca o anúncio para o 20º aniversário da série Fatal Frame. Será que vem remasters da série? Será que vem novos jogos? Não sabemos, mas a revista Famitsu entrevistou 101 desenvolvedores em seu artigo anual pra descobrir o que eles estão planejando pro próximo ano. E um dos entrevistados é um desenvolvedor da Konami aí, né? O Keisuke Kikuchi, acho que é assim que se fala o nome dele, tá? Que é um produtor por trás da série japonesa aí de terror Fatal Frame. E segundo ele, 2021 é um ano bem importante, vai completar 20 anos desde o lançamento de Fatal Frame. E eles gostariam de comemorar de alguma forma. E é bom a gente ficar ligado. Então, pode ser que seja assim um novo jogo, ou um remaster, ou um remake, não sabemos. É bom a gente ficar ligado, eu vou passando tudo pra vocês. Falando desses jogos assim ainda, olha só. As gravações, as capturas de motion capture, que é aquela parte lá onde os atores colocam aquelas roupas cheias de bolinha, né? Pra fazer a captura de movimento pros jogos mesmo. Do Final Fantasy VII Remake Parte 2, já começou, já tá em andamento, e logo menos a Square Enix vai demonstrar coisa boa pra gente, tá? Então, é isso. Será a próxima obra criada aí pela Square Enix Japão, Final Fantasy VII Remake Parte 2. E vamos ver, né? O Parte 1 foi incrível, foi muito bom, trouxe muito ele aqui pro canal. E mesmo assim, eu ainda gostaria de trazer mais. Vamos ver. Final Fantasy, então, deve receber novidades em breve. E só pra finalizar mesmo o vídeo, a Nintendo vence um processo contra a empresa Kartin, tá? No Supremo Tribunal do Japão, a Nintendo processa com sucesso a empresa Kartin Mari, acho que é assim que se fala, pelo uso das marcas registradas de Mario Kartin. Então, é isso. A Nintendo se deu bem nessa. Processou a empresa aí, eu não sei em quantos, deixa eu ver, 50 milhões de iene, que é a moeda japonesa, que equivale aí o quase 500 mil dólares. É muita coisa, viu? 500 mil dólares vezes 5, faz a conta aí, vai dar 2.500 milhões de reais, né? Então, é muita coisa e Nintendo aí se deu bom, né? Se deu bem. O caso já estava no ar desde 2017 e agora foi solucionada. A Nintendo vai ganhar essa bolada aí da empresa Kartin Mari, não sei como se fala, mas é isso. Beleza? Tamo junto? Daqui a pouco tem mais vídeo, é bom vocês ficarem ligados e é isso aí. Valeu, gente!